A Defesa Civil do Estado se reúne hoje com representantes dos municípios atingidos pelas cheias no município de Uruguaiana. Quem fala sobre isso agora é o Coronel Ederson Franco, que é subchefe da Defesa Civil do Estado. Muito bom dia, secretário. Bom dia. Então, o que deve ser tratado nesta reunião que acontece lá em Uruguaiana? Sim, nós vamos deliberar nesta reunião, são as ações técnicas, os procedimentos e as formas a serem adotadas para o emprego desta verba federal que veio. Então, para o restabelecimento destes municípios que foram atingidos. Todas as demandas pertinentes à parte documental, vamos dizer assim. O recurso aquele de 14 milhões destinado para os municípios através do governo federal, esse recurso já está liberado, já está nas mãos dos municípios? Sim, sim. Toda esta ação por parte do governo, a Celere, diga-se de passagem, ela conseguiu este quantitativo, onde nós temos toda esta verba que será empregada, seja no restabelecimento destes municípios, como também a parte de aluguel social e outras demandas para que possa ser empregada esta verba. O que é prioridade neste momento com este recurso? A prioridade sempre é restabelecer a condição de convívio do município, sejam em pontilhões, certo? Aquelas residências também que houveram a perda total destas residências por conta das águas, então é empregado a verba com aluguel social para estas famílias. Agora, a parte burocrática do encaminhamento do recurso, ele chega direto às mãos da prefeitura ou tem um outro trâmite burocrático para isso? Toda a parte da gestão deste recurso, ele será efetivado pela defesa civil através dos seus coordenadores regionais. Então, todo o suporte junto aos municípios dentro do plano de resposta que cada município efetivou por conta das suas necessidades, o coordenador regional, que será esse gestor para fazer todo esse processo, vai auxiliar o município, seja, como eu te falei, neste momento de restabelecimento, né? Construção, reposição de pontilhões, ajuda humanitária, sejam em cestas de alimentos, em combustível para emprego de máquinas da prefeitura, em poder arrumar, né? E reorganizar o seu contexto de estradas vicinais dentro dos municípios. Nesse momento, que tipo de obra está sendo executada nesses municípios? Sim, é a reconstrução de pontilhões, pontilhões de madeiras, né? Que foram levados também pelas águas ou algumas estradas que tiveram a sua perda total no seu fluxo. Agora, qual é o balanço que o senhor faz aí das cheias nesses municípios aí da fronteira oeste do estado, que foram atingidos pelas chuvas do início do mês passado? Sim, né? Nós tivemos aí, estamos em torno de 171 municípios atingidos, certo? Estamos com 130 aproximadamente em situação de emergência. Tivemos também os que tiveram estado de calamidade pública, né? E ainda com 1.700, 1.400 pessoas fora de suas residências, sejam desabrigados ou desalojados. É claro que nós temos aqueles municípios como São Borja, Itaqui, Uruguaiana, que foram os mais afetados, certo? E aí ainda estamos com uma atenção neste contexto destes três municípios, né? Mas todos aqueles que foram envolvidos tiveram a sua atenção. Agora, existe algum risco aí? Porque, na verdade, essa chuva aí que está retomando aí vai atingir de novo todos esses municípios, né? Existe alguma prevenção? Prevenção, né? Exatamente. Essas chuvas que já tivemos a semana passada, certo? Não foram chuvas com alto índice pluviométrico que pudessem afetar. É lógico, toda chuva naquelas cidades que já estão com problema, ela vem a causar uma atenção maior. Mas não naquela demanda que tivemos ao final do mês. Por conta também, nós temos aí uma previsão que estas chuvas já, ao final da tarde, diminuam e entre uma frente fria, certo? Que também vai nos proporcionar aí uma baixa de temperatura. Mas temos, então, essa condição de diminuição das chuvas. Nós tivemos, no final de semana, lá na região do Arroio Grande, do município de Arroio Grande, tivemos uma intensidade de granizo em torno de 50 residências que foram atingidas. Mas a própria coordenadoria municipal já estabeleceu a atenção a estas residências, a estas famílias atingidas. Bruno, para a gente concluir, quem é que participa hoje desta reunião que acontece lá em Uruguaiana? Sim, são todos os coordenadores, certo, da defesa civil estadual, bem como os municípios afetados através dos seus coordenadores municipais, maiormente daquela região oeste do estado. Nós já efetivamos duas outras reuniões na semana passada, uma em Tenente Portela e a outra em Passo Fundo também, tratando efetivamente de como fazer e proceder esta gestão por parte em auxiliar os municípios. Ok, então, Coronel, muito obrigado pela sua participação e nós voltamos agora com a Carla.